Imagina você com a casa do jeito que você sempre quis, assim, tudo planejado, com as cores maravilhosas que você quis e com um carro zero quilômetro na garagem. Como é que é isso, Neves? Tem que aproveitar, Ana, porque é o último mês da promoção. De grande, fez um grande sucesso, mas você ainda tem oportunidade pra sair com esse carro zero quilômetro. Só agora, em julho, é o último mês da promoção do carro zero quilômetro aqui na Nil. Como é que funciona? A partir de 10 mil reais, você já ganha um cupom pra concorrer a quatro carros zero quilômetro. Quer dizer, a casa vai ficar maravilhosa e vai ter um carro na garagem. E, além disso, a Nil tá toda renovada, né? Nós temos cores, os lançamentos agora fantásticos, cores lindas, maravilhosas, espessuras, puxadores novos, a modulação também ampliou. Texturas da madeira, eu vi que tem coisas bem diferentes, né? Tem muita textura, tem muito módulo, Ana, que pode ser um local pequeno, um espaço pequeno, médio. Se faz o projeto dos seus sonhos. E tem uma promoção dos 9,900, que estavam me falando, que entra no carro também, aproveitar, né? Entra. Cinco ambientes por 9,900. Também recebe o cupom. Olha, gente, mas tem que passar aqui na loja pra conferir. O atendimento nota 10. A sua casa vai ficar nota 10 com a Nil, tá? Aqui na Érico Veríssimo, 553 e o telefone é 3231-5998. Mas venha na Nil, você pode confiar, viu? Nil Personale pra você.